Em Londres, vários milhares de estudantes estão a fazer uma marcha contra os cortes na educação decididos pelo governo. Os manifestantes estão contra o corte no orçamento do ensino superior e uma privatização parcial dos serviços, que vai obrigar as propinas a triplicar em dois terços das universidades britânicas. A marcha percorre o centro de Londres e levou à mobilização de 4 mil polícias, já que este protesto deve juntar-se à manifestação dita Ocupar Londres, que se mantém frente à Catedral de São Paulo, na City, o centro financeiro da cidade. Os estudantes apontam o dedo ao governo liderado pelo conservador David Cameron. Dizem que as medidas vão penalizar os estudantes mais pobres. No ano passado, outras medidas governamentais levaram à supressão de várias ajudas. O país viveu, na altura, uma onda de protestos, por vezes violentos. Numa dessas manifestações, o carro de luxo do Príncipe Carlos foi parcialmente destruído.